Como eles sobraram um monte de material aqui ó, olha ali ó, olha ali o que que eu aprontei. Aí ó, falei que tinha um marisco bom aqui. Que batida! Vamos ver. E aí pescadores, meu Brasil, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Regis, faz um vídeo diferente, faz uma abordagem que dificilmente tu faz, muda. Galera, eu procuro fazer, mas não esqueçam alguns detalhes. Eu moro no Rio Grande do Sul, o ano é 2023, nós estamos em novembro e o tempo ainda tá assim ó. Olha aí, chuvoso, cinzento, frio. Mas hoje eu consegui uma condição de mar, olha que legal. A gente chama assim ó, o mar quando tá assim é mar de Santa Catarina aqui no Rio Grande do Sul. É contar com a sorte de sair alguns papaterras. O vento, pra variar, tá terrível. O que que eu tô fazendo aqui galera? Criando conteúdo. Vem comigo, dedo no like. E vamos se preparar pra uma pesca diferente hoje. E fique até o final, que eu acho que vai ter uma surpresa legal aí. E galera, aqui tem o marisco bom ó, aqui tem o marisco bom. Aí ó, falei que tinha o marisco bom aqui. Então é isso aí galera. Aí ó, peguei primeiro o marisquinho, já vamos fazer aquela primeira escada. A linguinha. E a guampinha aqui ó. Ó, aqui tem outra. Aí, a linguinha e a guampinha. Eu gosto de fazer assim ó. Meu garfo improvisado, meu escador improvisado. Coloco aqui, assim mesmo. E uma, assim deitadinha. Olha ali ó. Olha como é que fica, tá? Agora eu vou pegar o anzol, colocar aqui. Ó, eu coloco ele por fora aqui ó. Ó, tá vendo o meio ali ó. Pá, encaixei lá, tá vendo? Ó. Vamos passar o elástico agora. Eu gosto de deixar sempre essa fisquinha que tem que ficar exposta aqui. Eu vou dar uma passadinha por meio, pelo outro. E agora eu só vou finalizando ó. E pode estourar. Ó, a primeira escada tá... Tá bonita, hein? Tá bonita, hein? Merece um papaterra isso aqui. Será que vamos sair? Primeira alinhada, papaterrinha. Vamos fazer a outra agora. Mesma coisa ó. Passa aqui. Ó, prendeu ele atrás. Né? Pega o elástico e... E dá. Bem firmezinho. Tem tudo pra sair nos papaterra bruto hoje. Ó. Só puxar pra baixo. E já fica a escada ali. Top, hein? Ó lá a fisga, ó. O peixe vai pegar aqui e já era. Vamos lançar. Sempre confere se a ponta aqui, ó. Sempre confere se essa pontinha não tá torcida ou por cima. Pra na hora do disparo não perder toda a toalhinha. A minha carretilha... Essa aqui é uma Caster. É a Caster 400. Ela destrava nesse dispositivo aqui pra lançar. Ó. Se eu... Ó, vou segurar o carretel. Cliquei aqui, ó. Ó lá. Então, tem que se ligar. Travou. Destravou pra arremessar. Vamos arremessar lá. Vamos lá ver. O que é o carretel? Vamos lá. Opa, então olha só, agora deu aquela famosa afrouxada na linha. Olha, ele criou todo o balão da linha e eu vou fazer então a primeira puxada, galera. Vem comigo. Temos um papaterra aí, hein? Acho que temos um papaterra aí, hein? Galera, pescaria de praia, pra variar, pegando um tempo aí, ó. Terrível, terrível, terrível. O quadrante tá de leste, então provavelmente vamos ter chuva aí o dia... Nossa, pesou legal, galera. Pesou legal, pesou legal. Deixa eu dar uma viradinha pra vocês aqui. Vamos ver. Olha, vai ter um peixinho já na saída, na arrancada. Que puxada boa. Fazia muito tempo que eu não pescava papaterra. Pescaria gostosa de fazer, gostosa de fazer. O problema é o tempo, gente. Olha aí. Uau! Uau, duas! Olha ali, galera. Uau, que rico o dublê. Que rico o dublê, pessoal. Olha ali. Olha o tamanho dessas papaterra, gente. Olha, pessoal. Como eu tô trabalhando aí com isca fresca, pego agora. Acabei de tirar o papaterrinha, mas sobrou um pedacinho ainda da antiga. O que eu vou fazer? Vou pegar um marisquinho menor. Vou só complementar aquela escada ali que já tá, entendeu? Olha. Só vou complementar ela aqui. Pode ser assim mesmo. E então a gente segue pra aproveitar 100% do material que a gente tá pegando agora, né? Sempre lembrando de deixar a fisga solta ali, livrezinho. E era isso. Aí. É isso aí. E fazendo a de baixo também. Ó, de baixo sobrou aqui um pouquinho também. Mesma coisa. Toco ela pra lá, passando um pouquinho atrás. O olhinho do anzol. E vamos, Dani. Ó. Pan. E pan. Mas tá embuxando tudo assim, sim. O elástico depois dá o acabamento. Pra isso que tem elástico. Que tempinho nojento. Tem peixe. Então não dá pra reclamar. Brasil todo passando por uma onda de calor, insana. 40 graus no Rio de Janeiro. E nós aqui, sei lá, 18, 20 agora. Pleno novembro, 2023. Aí, galera. Ficou bonito, hein? Vamos lá. Vamos arremessar de novo. Vamos lá. Vamos arremessar de novo. Vamos lá. Vamos que vamos, turizada. Também é uma bela de uma batida, hein? Peixe bom, hein? Peixe bom. Vamos lá. Que loucura esse tempo. Que loucura. Que loucura. Peixe forte. Vamos ver. Não podemos arregar. O tempo tá feio. Mas vamos lá. Vamos pescar. Vamos lá. Vamos pescar. Olha que linda. Que linda. Que linda. Que linda. Só papaterra grande, galera. Vou mostrar pra vocês agora o chicotinho que eu tô pegando essas papaterras aí. O chicote que eu fiz. A montagem que eu fiz, tá? Eu peguei um flúor carbon de 50 milímetros. 0,50. Um metro eu deixei pra principal. Aqui, ó. Então aqui da minha mão, de uma mão a outra, um metro, tá? E eu fiz duas pernadas. Duas pernadinhas. Olha aí. Uma. Duas. Cada pernada com em média 45, 50 centímetros. Fiz aquela montagenzinha. Com dois stoppers, miçanga e um giradorzinho. Um negócio pra girar. Embaixo. Como eu não tinha mais aquela pecinha ali, ó. Eu improvisei nesse de cima. Dois stoppers, duas miçanga e um girador mesmo. Um micro girador. Ok? Pra colocar na pernadinha. Anzalzinho. Esse aqui eu nem sei o nome. Depois eu vou achar o nome e mostro pra vocês aí, galera. Mas é bem pequenininho, ó. Bem pequenininho mesmo. E é isso. Não tem muito mistério. O chumbo eu fui variando conforme a pressão da água ali, ó. Tava botando 50, 60, 70. Agora, na verdade, eu tô com uns 60. E acertei. Acertei umas papaterras num dia terrível, galera. Terrível. Frio, frio, frio. Mas o peixe tá comendo e tá aí. Vamos lá ver se eu pego mais alguma, que eu quero fazer um frito bem bacana de papaterras. Nossa, que batida deu lá, galera. Peraí, peraí. Vamos lá. Que batida. Vamos ver. Será que é a impressão minha, mas... A batida foi bonita. A batida foi bonita, cara. Ah, falei pra vocês. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Ah, papa! Que legal. Pá, deu um batidão, batidão. Tava lá pegando água. Aqui. Uhul. Que baita. Que dia. Só troféu. Aí. Meu caneco. Que coisa linda. Olha aí como é que tá bonito esse frito. Vai sair um frito, hein, galera. Vai sair um fritão, hein. Olha aqui. Meu Deus. Que naco. Que fritão. Uhul. Correria. Aí, galera, onde eu escolhi meu lugar de pesca hoje. Aqui do lado esquerdo, ó. Onde tem essa parte bem esbranquiçada, é raso. É tipo uma coroa. Daí eu tô bem nesse ponto aqui. Pode ver que ele não é mais verdinho. Ali é o buraco. E logo à direita também, bem brancão, ó. Bem brancão. Nesse ponto aqui, é a buraqueira do Papa Terra. Ah, tô ficando especialista nisso já. Show de bola. É, gurizada. Vocês acham que é barbado o dia de pesca, né? Não, não é barbado. A gente faz com muito amor, né? Mas não, barbada não é mesmo. Vou começar a recolher as tralhas agora. E vocês vão acompanhar uma etapa que eu sei que muita gente gosta e pede aí também. Como dizia meu falecido pai, vamos traquejar o peixe? Tá na hora de traquejar o peixe. Olha aí. Essa foi a pesca de hoje. Vou levar vocês comigo agora pra traquejar o peixe. Reviscerar, limpar, deixar prontinho pro consumo. Bora comigo aí. Vamos lá. 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 Vamos lá naquele quiosque lá que o pessoal tá mexendo, arrumando agora pro verão. E eu acho que vou lá naquele lá que tá meio abandonado. Daí eu vou preparar. Aí, galera, coloquei uma roupinha quente agora e vamos pra aquela hora. Depois da traqueira, depois da traqueira, depois da traqueira, depois da traquejada do peixinho. Depois de limpar o peixinho, aproveitei esse quiosque, depois do peixinho, aproveitei esse quiosque aí que o pessoal tava desmontando, arrumando agora pra deixar pronto pro verão. aqui, ó, olha lá, né? Aproveitei aqui, ó, já trouxe aqui, ó, já trouxe aqui, já trouxe aqui, já trouxe aqui ó, já trouxe aqui ó, já trouxe aqui ó, já trouxe aqui ó, já trouxe uma cadeirinha junto, pá, daqui a pouco vai rolar um frito do peixinho. o top 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 meu Deus será que vai ficar bom tomara né Ah tô encarangado vamos lá E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pensa, Deus. Pensa, Deus. Pensa, Deus. Pensa, Deus. É, pessoal. Então, agradeço a vocês por todo o apoio que tem dado ao canal. E fiz um vídeo aí, ó. Pra galera que pede que tem que fritar um peixinho na beira do rio, na beira do mar. Um improviso aí, galera, ó. Tava chovendo pra caramba. Tempo xarope, xarope. E eu consegui fazer um, acho que, um vídeo bem, bem satisfatório. Valeu, galera. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.